Polícia Federal conclui inquérito e decide não indiciar Nicolas Ferreira por ter chamado o Lula de ladrão. Ué, mas o pessoal não pode mais falar a verdade, quer dizer, falar o que pensa, né? Poxa vida, vamos entender exatamente essa história. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e te convida a se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Então vamos lá. O Nicolas foi discursar na ONU, o pessoal falou não, você não foi discursar na ONU, mas na verdade foi um evento que não foi organizado pela ONU, mas aconteceu no prédio da ONU, tá? Então sim, o Nicolas Ferreira discursou em um prédio que é usado pela ONU, ponto. Era uma espécie de movimento conservador jovem, alguma coisa nesse sentido assim, lideranças jovens, alguma coisa nesse aspecto que era o evento. E daí, o Nicolas Ferreira teve a ideia de falar o que pensa, né? E ele disse que Lula é um ladrão, que Lula é corrupto. Lula ficou inconsolável diante dessa fala do Nicolas Ferreira, né? Assim, e decidiu processar. Pra ser bem sério com vocês, né? Eu acredito que palavras não ofendem a não ser que você queira, a não ser que você esteja inseguro quanto a isso, a não ser que você não tenha certas questões as quais falam a respeito de você, bem resolvidas dentro de ti, né? E eu digo isso porque alguém chega aqui e fala assim, Marcos, você é um cara chato. Não, eu sou chato, deixa eu ver. Tem que ser uma coisa que eu não sou, né? Mas enfim, você é um cara muito malvado. Você é ruim. Você é uma pessoa terrível. Você é corrupto. Você é ladrão, né? Então, vamos lá. Primeiro, se for verdade, né? Eu vou fazer o quê? Eu não vou fazer nada. É verdade, né? Então, melhor ficar quieto mesmo. Se for mentira, eu não preciso falar nada. É mentira mesmo. Eu não preciso me importar com isso, né? Só que, aí que tá. Se eu não tiver isso muito bem resolvido dentro de mim, eu vou me ofender. Eu vou querer prejudicar a pessoa ou descontar de alguma maneira. Vou querer alguma resposta, alguma coisa assim. Entende? Então, por conta disso, é que a gente vê essa situação aqui, né? No Brasil, hoje, você não pode dar sua opinião sobre as pessoas livremente. Não hoje, né? Sempre foi assim. Então, se você acredita, por exemplo, que a pessoa é um criminoso, você não pode falar que ela é criminosa se não tiver um processo judicial declarando isso de forma objetiva. Então, você não pode, por exemplo, dizer que alguém é um bandido se ela realmente não tivesse sido condenada na esfera criminal. Você não pode dizer que uma pessoa é ladrão se ela pode ter roubado. Ela pode ter roubado até de você. Você pode ter prova. Você pode ter vídeo mostrando. Mas, se não rolou o processo judicial ainda, pra um juiz determinar que realmente a pessoa é um ladrão, você não pode chamá-la de ladrão. Pra mim, é um absurdo. Nos Estados Unidos, pelo menos eu vi o Peter Don Capso falando, que lá você só consegue processar alguém se, de fato, você comprovar que essa pessoa tinha o intuito de te prejudicar financeiramente ou prejudicar a sua empresa, enfim. Fora isso, você pode dar a sua opinião e falar o que você pensa, né? Você tem a liberdade. Aqui no Brasil, o pessoal já é mais cheio de nhenhen, cheio de mimimi. Ah, me chamou de feio. Ah, não sei o quê. Teve até o caso da Erika Hilton esses dias, né? O Nicolas Ferreira deu a entender que a Erika Hilton não era mulher, né? Porque nasceu homem. E, assim, ficou ofendido. Ele pediu 5 milhões de... 5 milhões de reais para o Nicolas Ferreira, né? Por incrível que pareça, porque ele não ofendeu só apenas ela. Ele ofendeu todos os seguidores e aqueles que ela representa. Então, ela vai doar o dinheiro que ela receber para os seguidores e as pessoas que ela representa? Não sei... Acho que não, hein? Eu acho que não. Eu acho que esse processo é meio estranho aí, mas tudo bem. E daí o Nicolas, no fim das contas, chamou o Lula de ladrão. E denunciaram o Nicolas e, olha só, ele tem imunidade parlamentar. E essa imunidade serve para que um parlamentar, um deputado, por exemplo, ele possa falar o que pensa sem ser responsabilizado por suas palavras. E isso ocorre para que esse deputado, ele realmente represente o interesse daqueles que o colocaram no poder, daqueles que votaram nele. E também para evitar a repressão política e tudo mais, né? Então, eles estavam querendo tirar a imunidade parlamentar do Nicolas, olha a viagem. Tirar a imunidade parlamentar do Nicolas para dar um jeito de prender ele ou fazer alguma coisa muito ruim, né? Daí você fala assim, mas ele tem imunidade, como é que vão tirar? Cara, já tiraram do Daniel Silveira. Daniel Silveira, ele chamou o Cabeça de Piroca de filho da puta. Ele falou isso. E, assim, fez várias outras críticas e tudo mais, né? E no fim das contas, deram um jeito de tirar a imunidade parlamentar dele. Então, assim, a gente não pode ficar achando que essa imunidade parlamentar realmente vale dentro de uma ditadura, porque não vale. Quando a gente está falando de ditadura, cara, eles dão um jeito. Eles dão um jeito. Você pode até falar, mas é ditadura, mas não é igual a Venezuela, não é igual em Cuba. Não, proporcionalmente é uma ditadura um pouco mais light, mas você não pode falar o que você quiser nas redes sociais. Você não pode dar sua opinião, você não pode criticar o TSE e os métodos que ele utiliza. Você não pode criticar a urna, você não pode criticar a vacina, você não pode criticar um monte de coisa. Então, se você não pode criticar, é o quê? É uma ditadura essa parada aí. Que viagem é essa que você não pode dar sua opinião sobre as coisas? Ainda que a gente considere a questão de calúnia e difamação, beleza. Mas você tem o direito de você falar que você não confia em algo, que você não confia em alguém. E tem muita gente que teve publicações e perfis removidos e bloqueados, porque justamente disseram que não confiam. Não confiam lá no aparelho de escolher político. Eles não confiam em várias coisas. E assim, eu não estou nem entrando no mérito aqui, se essas coisas funcionam ou não, se é certo ou não. Mas eu estou no mérito de que você tem que ter o direito de dar sua opinião. A partir do momento que você não tem, a partir do momento que as pessoas têm que ficar usando nomes paralelos para falar. Por exemplo, eu acredito que no Brasil tem um ditador, que é o Cabeça de Pipoca. Cabeça de Pipoca é o ditador do Brasil. Nós vivemos hoje uma ditadura. Só que dependendo da repercussão que eu falar aqui realmente tiver, o pessoal pode vir apagar meu vídeo, apagar meu canal e tchau Marcos, nunca mais. É assim que funciona. Não vamos tampar o sol com a peneira, essa que é a verdade. E no fim das contas, o que aconteceu com o Nicolas foi uma tentativa disso. Só que acontece, a ditadura brasileira está um pouco enfraquecida já faz tempo. Porque a gente viu aí, a gente teve um pedido de impeachment contra o Lula de 140 assinaturas. Se não me engano, essa fala do Nicolas foi bem antes ainda. Então tem um pedido de impeachment com 140 assinaturas. Está arquivado na gaveta do Arthur Lira, a hora que ele quiser ele põe isso aí para rodar. Nós temos já a primeira manifestação de impeachment com cerca de participação de 10 mil pessoas. Não é muita coisa, mas já é um bom começo, 10 mil pessoas. É pouco, é quase nulo, mas já é um começo. Nós temos também a CPI do Arrozão, que pode começar ou pode não começar. O governo Lula pediu, por favor, não investiguem. Por favor, deputados da base, não votem a favor de fazer a CPI do Arrozão. Por favor, não façam investigação sobre corrupção. E daí todos esses fatores estão enfraquecendo um pouco a ditadura brasileira. Então para eles é um pouco complicado. Eles tentaram prender o Bolsonaro, só que não tinha clima para a coisa. Eles mesmo falaram que não tinha clima. Porque o Bolsonaro fez uma manifestação na rua do Rio de Janeiro e não foi grande, não. Eu acredito que tinha menos de 50 mil pessoas lá. Mas a que aconteceu aqui em São Paulo, não vou falar que teve os 4 milhões que algumas pessoas falaram. Mas um milhãozinho deu sim, com certeza. Se você juntar ali a Lameda Santos, as Transversais, a Avenida Paulista e todo mundo que passou lá durante o dia, deu um milhão, um milhão e duzentos mil mais ou menos. Eu acredito que sim. Não foram os 185 mil, né? Isso aí também não, né? Mas um milhãozinho eu acredito que sim. Deu ali pelo menos um milhão. Agora, depois de tudo isso, eles não tiveram clima mesmo para prender o Bolsonaro. Porque se eles realmente prendessem, a coisa ia ficar pior para eles. Ia ficar escancarada a ditadura brasileira. Então, assim, nenhum ditador, ele quer se chamar de ditador, ele quer parecer ditador, ele quer sempre parecer que, ah, não, é uma instituição democrática. Então, dependendo do que eles fizerem com algumas figuras públicas, como, por exemplo, o Nicolas, a coisa fica pior para eles, a coisa fica feia. Então, é uma ditadura. Só que eles ainda tentam manter uma máscara, eles tentam manter uma imagem, assim como toda ditadura tenta, entendeu? O Brasil está esculachado, mas não está ao nível Coreia do Norte, não está ao nível China, não está ao nível Venezuela, entende? Então, por conta disso, eles ainda não prenderam toda a oposição, todo mundo que critica. Eu consigo ainda dar minha opinião aqui em certas coisas, falar, criticar e tudo, né? Porque ainda não é uma total ditadura, uma ditadura absoluta, né? Assim como, também, na época da ditadura militar, nem todo mundo que era da oposição foi preso, foi exilado e sumiu. Ainda tinha certa oposição, né? E sem contar que, no começo do controle militar que houve no Brasil, ainda assim, no começo, não era algo que as pessoas sumiam, não era algo que era incriticável. Isso daí foi gradativamente mudando. Até na Alemanha, gente, você fala assim, ah, milhões de judeus perderam a vida por conta do bigodinho e tudo mais, mas no começo não era assim. É uma coisa gradativa, é algo que vai escalando. A gente não pode passar, a gente tem que fazer essa ditadura retroceder, por isso que a gente tem que correr atrás do impeachment, tanto do Alexandre de Moraes, quanto do Lula, para o negócio não avançar, entende? Então é isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar aqui para vocês. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.